A deputada federal Abália Barros do PL de Mato Grosso de 39 anos, vice-presidente do PL Mulher, morreu na madrugada deste domingo 12 de maio, dia das mães. A parlamentar ficou 11 dias internada no hospital Vila Nova Estar em São Paulo. Ela havia se internado para fazer a retirada de um nódulo no pâncreas. Ela estava no primeiro mandato e era amiga próxima da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eleita pelo Mato Grosso em 2022 com 70.294 votos, a malha passou pelas comissões da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, dos direitos da mulher de comunicação e da educação. Nascida em Mojimirim, São Paulo, a malha perdeu a visão do olho esquerdo aos 20 anos por causa de uma infecção, a toxoplasmose. Depois de 15 cirurgias, ela precisou remover o olho e usar uma prótese ocular em 2016. Ela também iniciou um processo de luta pelas causas da toxoplasmose e da visibilidade de pessoas monoculares. Em 2019, foi protocolado no Congresso Nacional um projeto de lei intitulado Lei Abalha Barros. O PL conferia a portadores de visão monocular os mesmos direitos e benefícios das pessoas com deficiência. A política, que ainda não era deputada, trabalhou pela aprovação da proposta. Aprovado na Câmara e no Senado, o texto foi sancionado pelo então presidente Jair Bolsonaro em março de 2021 e alterou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. No final de 2021, Amália lançou o livro Se Enxerga, Transforme Desafios em Grandes Oportunidades para Você e Outras Pessoas. Na obra, a deputada contou sua história. Ela também fundou o Instituto Amália Barros, rebatizado como Instituto Nacional da Pessoa com Visão Monocular. O órgão foi criado para fazer campanhas de arrecadação de recursos e doação de próteses oculares e lentes esclerais. O produtor rural e marido da deputada federal Amália Barros, Thiago Boava, gravou um vídeo nas redes sociais sobre a perda da esposa com quem estava junto há 13 anos. Thiago declarou, construímos uma casa que nunca vamos morar juntos. Sonhamos com filhos que nunca vamos ter. Sonhamos com muitas coisas juntos que não conseguimos realizar. Você mudou minha vida, assim como eu sei que mudei a sua. Fecha aspas. Desabafou. A deputada fazia tratamento para engravidar quando descobriu um nódulo no pâncreas. Ela teve o processo de implantação do óvulo fecundado pausado para retirada do tumor. A cadeira da deputada federal Amália Barros deve ser ocupada por Nelson Barbudo, do PL de Mato Grosso, que é o primeiro suplente do partido. Em 2018, Nelson Né de Previdente foi o deputado federal mais votado no Mato Grosso. Na ocasião, ele saiu candidato pelo PSL, mesma sigla que levou Bolsonaro para a presidência. Porém, em 2022, ele não conseguiu a reeleição. Durante sua passagem pelo Congresso, Nelson Barbudo acumulou algumas polêmicas. Ele chegou a criar um projeto não aprovado que visava regulamentar e ampliar a caça de animais no Brasil. Além disso, ele mandou a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, ficar quietinha e pianinha durante uma sessão.